A família sofre sem saber exatamente o que aconteceu Enquanto eu não ver, eu quero ver, para me ter certeza A pessoa falando, eu não acredito, eu quero ver o corpo para me ter certeza Que o meu eu não ainda aceitou, não é que não caiu a ficha Eu não sinto que ele está morto, entendeu? Os parentes ficaram sabendo da morte de Wagner Luiz Cardoso, de 34 anos Por uma rede social na internet Na página, os amigos deixaram mensagens lamentando a perda Lá no Facebook tinha um link no qual o amigo dele postou Para a gente poder estar entrando em contato, para poder estar vendo o que tinha ocorrido Então nós entramos nesse site e vimos que uma mulher havia assassinado Um brasileiro de 34 anos que ela já havia sido presa Wagner morava na Suíça há 10 anos Trabalhava como segurança e também era lutador de MMA Há 5 anos não visitava os parentes no Brasil Mas se comunicava por cartões e também pela internet E foi pelo computador que mais informações chegaram Um site da Suíça noticiou a morte Conta que uma mulher entrou no apartamento onde o brasileiro morava Um vizinho ouviu uma discussão e tiros em seguida Wagner morreu no local, a mulher foi presa próximo ao prédio O motivo do crime ainda não foi esclarecido O que torna tudo mais difícil é que nenhum contato foi feito até agora Seja pelas autoridades suíças ou uma resposta do consulado brasileiro E isso aumenta ainda mais o sofrimento da família Eu entrei em contato também com uma amiga dele no Facebook Que malhava com ele a cada dois dias E ela estava muito triste Falou que algumas semanas eles haviam conversado Que os brasileiros estão sendo muito judiados e injustiçados lá fora Na casa onde Wagner nasceu e morou até os 20 anos Ainda vive a mãe Um lugar simples no distrito de Dorândia, no interior do Rio de Janeiro Sem condições financeiras de trazer o corpo para o Brasil A família faz um apelo Eu apeço encarecidamente da Atena Você que grita muito pedindo ajuda, pedindo ajuda Eu vejo com a sua ajuda Quem sabe você consegue um jeito, um patrocínio Que possa trazer o corpo dele para cá A única coisa que nós queremos, que nós podemos fazer para ele Nosso sonho é fazer um enterro digno para ele Com 1,90m de altura Wagner chegou a tentar a carreira de modelo A lembrança é de um homem divertido e com muitos amigos Ele era alegria de geral Porque ele era brincalhão, ele era amigo Ele não precisava ter vício para ser alegre Para a mãe, resta a saudade Além do desejo de conseguir enterrar o filho Todos nós queremos o corpo dele Eu, mãe, as irmãs, os tios, tio, que ajudou a criar Os coleguinhas daqui Em nome de Deus, me ajuda a trazer o corpo do meu filho Se for verdade Eu, mãe, as irmãs, os tios, 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 t